Uma cerimônia na sede da Ematera, o governador de Goiás assinou a entrega de novas viaturas para a agrodefesa. Foram entregues ontem 71 veículos à agrodefesa. Os veículos locados pelo governo do estado de Goiás vão substituir parte da frota própria da agência que opera há 15 anos. O contrato terá duração de 20 meses, somando investimento de R$ 1,5 milhão. Os novos carros serão distribuídos entre as 12 regionais e na sede da Agrodefesa. Jatai, Iporá, Séris, Porangatu, São Luís dos Montes Belos, Formosa, Posse, Cidade de Goiás e Goiânia receberão 5 viaturas cada. Rio Verde e Anápolis contarão com 7 dos novos veículos cada. Itumbiara e Catalão, 6 carros cada. E por falta de carros, a previsão da entrega final é para janeiro do ano que vem.